Música Posso começar? Meu nome é Aida dos Santos, tenho 83 anos, nasci de Criana e ainda moro em Niterói. Fui a única representante nas Olimpíadas de Tóquio de 64, na modalidade de salto em altura. Fiquei em quarto lugar. Eu não estava cogitada para ir para as Olimpíadas de Tóquio. A Olimpíada foi em outubro. De repente, em setembro, ligaram para me dar o recado que era a última eliminatória de Santa Altura. Aí eu soltei, 1,65. Fiz o índice, tiveram que me levar. Música 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 Agora chegando lá para... Eu vi as meninas treinando. Uns com três técnicos, dois com um... Só que eu não tinha técnico nenhum. Eu ia atrás dos japoneses por mímica, apontava o que eu queria, meu material para treinar. Se estava certo, se estava errado, não tinha técnico. E na semana da competição, eu fiquei preocupada. Eu não tinha um sapato para competir. Aí eu comecei a chorar. Aí um colega meu me deu um sapato de pega de sprinter. Sprinter de corredor de 100 metros. E foi com esse sapato que eu soltei. Música Música Quando eu chego aqui no Brasil, todo dia, toda hora na televisão, a Ilha Alessandra salvou a pátria. Porque eu estava no anonimato, né? Música Eu tenho certeza que se eu não tivesse praticado esporte, eu não teria essa vida que eu tenho hoje. Eu lutava porque eu queria vencer na vida. E através do esporte, então eu alcancei bolsa de estudo. Na época eu tinha que treinar, estudar e trabalhar. Mas eu falei, não, mas eu vou vencer. Eu sou perseverante. A mensagem que eu deixo para as atletas brasileiras que vão à Olimpíadas, tem que chegar lá, fazer o melhor delas e trazer medalha para o Brasil. Porque elas vão com garra, perseverança. Essas duas coisas não podem deixar de ter. Música 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 Música